1. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 8. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 12. 13. 13. 13. 20. 16. 11. 20. 22. 23. 29. 45. 25. 25. 22. 25. 25. 25. 25. 26. 25. em 4 pra isso sabe que está bom até isso 2 m e já 3 6 5 5 5 5 5 3 5 5 0 0 no game and no sacrifice o 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